Você aí de casa está sentindo falta de sair para fazer compras? Eu vou confessar para vocês, eu amo ir ao shopping. E neste período de distanciamento social, com as lojas fechadas, eu acabo comprando pela internet. Os empresários do setor de flores que já utilizavam o mercado online e aqueles que estão adotando agora estão vendo os negócios crescerem. Confira! Além de encantar, embelezar e perfumar, as flores também geram rendas. Aqui no DF, o setor emprega aproximadamente 3,5 mil pessoas. O comércio de flores movimenta cerca de 200 milhões ao ano. Mas com a pandemia do Covid-19, o setor tem sofrido grande impacto. Bom, o impacto, ele pegou a gente de surpresa, justamente no início do ano, que já é uma época que a gente já está se preparando, aí que vem o dia das mães, o mês de maio, que é o mês do índice bem alto de vendas. Então, ele realmente deu um baque financeiro. Com o isolamento social, os comércios registram queda nas vendas. Já as empresas que trabalham com lojas online relatam aumento no volume de pedidos. Só que, surpreendentemente, nossa empresa teve um aumento de 80% de vendas comparado a abril de 2019. E isso nos deixou intrigados. A gente começou a se perguntar por que isso tinha acontecido. E um dos fatores que pode ter ocasionado tudo isso é que o distanciamento social faz com que as pessoas fiquem mais carentes. Elas querem estar próximas umas das outras. O que a gente fez de diferente, então, que pode, inclusive, ajudar outras floriculturas? Primeiro, a gente tem vários canais de contato com clientes que são digitais. Então, nós temos o site, Instagram, Facebook, WhatsApp. Se a empresa não consegue criar agora, do dia para a noite, um site, um e-commerce, que consiga fazer todo o processo de compra pelo site, existem outros recursos na internet hoje, como Instagram, como WhatsApp, que podem suprir essa necessidade nesse momento. Porque se o delivery está funcionando, nossa floricultura podemos continuar funcionando também. A questão é como atrair o cliente que antes passava na rua e comprava na sua porta para a internet, se ninguém está transitando mais, né? O setor também conta com o apoio da Emater DF na busca de novos meios de comercialização. Mas o setor teve que se reinventar. O setor está trabalhando, né? Vamos dizer, a cadeia da floricultura, essa cadeia produtiva de todo o setor, é que envolve, além do produtor, a gente tem floristas, a gente tem a logística, a gente tem, além do, a nossa cadeia final termina no consumidor. Então, ela acabou se reinventando. Então, os produtores começaram a implantar internamente nas suas propriedades os sistemas de teleentrega, os deliveries, né? As vendas por WhatsApp. A gente tem batalhado muito o setor na questão de divulgação do produto flor, né? A gente entende que não é um produto de primeira necessidade, mas é um produto extremamente importante, né? Para a vida das pessoas. Existem vários estudos mostrando que isso traz felicidade, traz uma harmonização dentro da casa. A gente está investindo totalmente nas redes sociais, praticamente, né? Então, a gente coloca, facilita a entrega, a entrega ao consumidor. Isso vai trazer uma coisa boa, que é a gente acaba descobrindo outras ferramentas que a gente pode trabalhar, que a gente não explorava isso antes. O Dia das Mães está chegando e os preparativos estão a todo vapor. Nós aqui da Patiça Reis Floricultura estamos já a todo vapor para o Dia das Mães, já contando que será uma data maravilhosa. Eu tenho certeza que para todo aquele que investiu um pouco, vai com certeza ter seu retorno. Pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram. Então, faça o seu trabalho, confie nessa data. E o momento vai passar e nós todos vamos superar isso com grandiosidade. Agradecimentos. 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 Amém.